O áudio enviado por um grupo do WhatsApp e que caiu nas redes sociais denuncia a falta de combustível nas viaturas da polícia militar e avisa a população para não sair de casa naquele momento porque a polícia não teria como fazer a segurança nas ruas. Por favor, saiam dos seus trabalhos direto para suas casas. Não vão para a rua, não vão para Brasinhos, não vão para lugar nenhum. Se tranquem dentro de casa, fiquem resguardados, pois não tem polícia na rua porque não tem combustível. As viaturas estão baseadas todas nas unidades, não podem fazer ronda, só saem através de atendimento do Copom e tem que ver a gravidade. A partir de hoje a cidade de Teresina está sitiada pelos bandidos. O comandante-geral da polícia militar nega que as viaturas estejam sem combustível. Ele disse que o caso já está sendo investigado e que já tem pistas do autor do áudio que circulou pelo WhatsApp. O comandante se reuniu com a cúpula da polícia militar para dar encaminhamento às investigações e tomar conhecimentos de dados sobre as últimas operações que, segundo ele, confirmam que o áudio não tem fundamento. Todas as nossas equipes operacionais estão nas ruas e estão fazendo o que é o seu dever constitucional. Busca, abordagem, fazendo apreensões e conduzindo até a polícia judiciária. Os carros estão circulando normalmente? Funcionando normalmente. Tanto é a quantidade de ocorrências com isso que foram registradas no nosso serviço de ontem. A população pode ficar tranquila que a polícia está na rua. Nós estamos fazendo a operação. Veja se algum carro da polícia deixou de andar. Não deixou. Nós estamos fazendo o nosso policiamento. Normalmente, nada de combustível vai faltar para a polícia militar. O que aconteceu ontem foi um acontecimento que pode acontecer com qualquer carro. O carro furou o pneu do 13º Batalhão e foi colocado na imprensa. E aí aproveitaram para dizer essas coisas que vai faltar combustível. O que nós fizemos? Imediatamente foi tomada as providências. O carro já está circulando normalmente e a polícia está na rua para prender as pessoas que cometeram algum delito.